Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Propriedades das plantas medicinais. O que eu falava, ver se vocês sabem. Afrodisíaca. Pimenta. Afrodisíaca, vocês sabem o que é? Afrodisíaca. Aumentam a libido. Vamos deixar definido dessa forma, pode ser sexual também. Mas aumenta a libido, aumenta o tesão pela vida. Você pode chegar a uma pessoa que tem relação sexual todo dia, mas se ela faz as coisas assim, sem muita vontade, não sei o que. Ela está com baixa libido, ok? Não, não pode até estar fazendo só sexo com muita libido e o resto todo sem muita libido. A gente, pra gente, isso daí precisa de uma ação no certo local afrodisíaca. Anafrodisíacas, diminui o desejo sexual. Antibióticos, que fazem com que você... as bactérias dentro do seu sistema. Antissépticas, que limpam o sistema de contaminações de córticos externos, ok? Abortivas, que eu dificulto tomar a rendação ou que fazem... As abortivas, no geral, aumentam muito a carnaval. É... anti-espasmódicas. É... anti-espasmódicas... anti-espasmódicas, o que que é? Eu ia falar anti-espasmódicas, mas é isso? Isso. Mas eles são espasmos principalmente nos órgãos ocos. Estômago intestino, canais biliares. O que que são órgãos ocos? O... O... O coração te parece oco ou cheio? O estômago. Depende da época do ano, assim. No horário do dia. Depende da época do dia, né? No horário dessa relação, né? Mulher, na verdade, a gente nunca tem estômago oco. Ele tá sempre mantendo ali... O pito, assim, muito rajado, que pode estar o coração. Tá, mas ficou claro. Antidiarréicas. Antidiarréicas. Isso. Adstringentes. Cicatrizantes. Isso. Isso. Né? Puxa. É, que faz com que os mecanismos, os tecidos se festem, né? Balsâmicas. Cicatrizam. Ação suavizadora sobre o aparelho respiratório. Bronco-dilatadoras. Dilatam os broncos. Calmantes. Acalmam. Coleréticas. Não faço ideia. Coleréticas. Isso. Então, se calma... Aumentam a quantidade de bile secretada no fígado. Isso. Coleréticas. Coleréticas. Colagocas. Que fazem com que o fígado... O labirico que o fígado produziu e foi parar na vesícula biliar, saia da vesícula biliar e vai preenchendo o delgado. Colabocas? Colagocas. Depurativas ou sudoríparas. Melhoram o sangue, em certo sentido, e fazem com que você suie mais. Ou diaforéticas. Digestivas. Sobre a digestão lenta, especificamente. Diuréticas. Aí a diurética tem várias. Por que a digestão lenta? Das digestivas é normalmente o resultado sim. Para a digestão mais tranquila? Não, para quando está com a digestão lenta. Ah, tá. Na parte da diurética tem alguns aspectos. Quando você facilita a eliminação de sódio e de cloreto. É a diurética sótica. Quando você elimina a água e diversos cloreto, clorúrica. Quando você aumenta a eliminação de ácido úrico, uricossúrica. Quando você... A eliminação de ureia, que é um pouco diferente em resíduos tóxicos, é ureica. Quando você está eliminando os oxalatos e os fosfalatos, que dão aí para os cálculos renais. Oxálica ou fosfatúrica. Beleza, vamos lá. Beleza, continuando. Então, vamos lá. Emédicas. Mas é só para vocês... Depois, se vocês quiserem ir meio com calma, não. Ok? Mas é para passar mesmo. Emédicas. Isso é importante na Ayurveda. O que é emése? Pode ser distante. Chama o Raul. Chama o Raul. Emése é... Emédicas. Emédicas. Que é que ele induz a emése. Expectorante. Essa é difícil. Estimulante. Estimulante. Pode ser num sentido tanto mental quanto do corpo. Fortificantes. Que aumenta os tecidos. Galactagúvas. Esse dá para vocês saber. Leite. Facilita a secreção de leite nas mulheres. Que nome é. Hemostáticas. 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 Alguém vai? Hemostáticas. Temperatura. Não. Hemo é sangue. Hemo é isso. Que para o sangue. Que controla a hemorragia. Hipotensoras. Hipotensoras. Hemostáticas. Isso. Laxantes. Laxativos. Isso. Aí tem os laxantes que são suaves. Tem os laxantes de volume. Tem os purgativos e os purgativos drásticos, catárquicos. Narcóticos. 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 O vice leva a um estado de mente em um estado alterado ou que induz o sono de uma forma artificial também. Peitorais. Peitorais. Essa parte do aparelho respiratório de uma maneira mais alta. Purgantes. A diferença do purgante para o laxativo é que o laxante só aumenta o movimento peristáltico. Não irrita. Lembrando do intestino grosso. Purgativo vai lá. Então eu estou de um jeito que fica estressado. Permífugas. Salicílicas. As coisas naturais que têm efeito parecido com a aspirina, com analgésico e com antiforatólico. E sedativas. Para sedar. Para fazer com que o sistema nervoso fique menos agitado. Ok? Aí nessa postela aqui do Dr. Oguê. Tem várias ervas para cada uma dessas coisas. Ok? Sugiro que vocês darem uma olhada. Que de repente é uma forma fácil de vocês falarem. Ah, isso daqui é isso, tudo aqui é outro. Bom. Tá? Então esse material é um dos materiais que eu vi mais bem condensado. É todas essas propriedades. E isso é extremamente importante porque a gente vai fazer agora. Eu vou começar a falar um monte de vinho esquisito. Ah, Deus. Uma pergunta? Não, mas eu lembrei. Entre as ervinhas que tem lá em casa, tem de pirômetro. Por favor, você vai ser assim. Você vai fazer um monte de vinho esquisito. Morte. É uma pratica que chamam de pirômetro. Que adivinha, fizeram um medicamento chamado de pirômetro. Que nem o vique. E aí você tá com cólica, você faz um chazinho e o vique não se chama. O vique é um plano. Ó, ó. Essa é uma... O vique é um plano. Pô, isso é bom, hein? Porque o vique é bom. Ó. Então agora nós vamos voltar ao nosso amigo Airevê da Farmacology. E começar a falar das ervas. Ok? E eu vou falar ela de uma forma bastante sintética. Pra dar pra gente falar bastante. E quem tiver dúvida, depois vai olhando isso daqui de uma forma mais... É... Delongada, assim. Cuidadosa. Então vamos fazer algumas abreviações. Anotem R. Abreviações. Porque não vai dar pra ficar escrevendo sempre isso não. Eu desiste de escrever isso. Guna é G. Só um momento. Raça é R. Vilha é V, E. Ou você põe o Vilha com um V maiúsculo, o que você preferir. E o Vipac é V, I. Vilha é E. V, E ou V maiúsculo. E o Vipac é V, I. V, E. V, E. Karma é K. E aí eu vou citar algumas coisas pra vocês. Ok? O nosso objetivo, aqui e agora, é que vocês tenham uma apresentação legal e útil das coisas do Ayurveda. Ok? Não é pra vocês aqui saberem, nesse momento aí, sabendo super fórmulas e ainda não é aqui. Certo? É usar os aspectos de Guna que a gente viu e falar sobre o Vato Pitca. Ok? Porque de resto, isso daí fica nesse material terboísta. Tem vários lugares onde você vai ver. Ah, o Alcaçuz é carne nativa, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá, mas o que que isso faz em termos de Vato Pitca? E o que que isso faz em termos de... Como é que eu misturo essas coisas, tá? Então vamos começar. A Nó, peguem aí as suas canetas e a tinta vai rolar. Vixe. Não pode abrir. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entra em contato e marque uma sessão. Amém.